Ah, esse mar azul, ondas curtas e uma extensa faixa de areia, tão grande quanto o coração de mãe, que sempre cabe mais um. Uma multidão tomou conta da Praia do Forte em Cabo Frio. O sol apareceu para agraciar os turistas que vieram curtir o feriado na região dos lagos. Na cidade, os meios de hospedagens registravam taxa média de ocupação na casa dos 70% no início da semana. Mas bastou chegar o feriadão para o índice aumentar. Este hotel, por exemplo, atua com quase 100% de ocupação. Esse feriado foi uma surpresa maravilhosa. Nós circulamos na casa de 92% de ocupação, o que foi um boom impressionante em relação ao ano passado, que ficamos aí na casa dos 58%. Acolher é aquilo que nós que trabalhamos com hotelaria, com o público, realmente gostamos. E a casa cheia é aquilo que a gente percorre, o ano inteiro a gente percorre atrás, né? Para atender, para mostrar o que Cabo Frio, que toda a região dos lagos tem de melhor. Búzios também registra bom índice de visitação. O trânsito na cidade ficou pesado. Foi preciso uma dose extra de paciência para chegar ao destino. Muitos turistas também vieram pelo mar, nos transatlânticos. Na cidade, os meios de hospedagens estão, no geral, com 80% de ocupação. Esta pousada, pertinho da Orla Bardô, segue a tendência da rede hoteleira. Estamos na faixa aí de 80%, 85%. Hoje, provavelmente, derrubou até quase 90%, né? E está indo muito bem. Esse feriado, realmente, até certo ponto, surpreendeu. Porque Finados não é um feriado assim, maravilhoso. Mas esse, realmente, está havendo uma ocupação muito boa. Hoje, em função, realmente, de um feriado que é nacional, eu tenho sempre mais brasileiros. Mas eu fico muito equilibrado. A gente recebe bastante argentinos aqui. E isso tem ajudado também bastante, né? Apesar da economia argentina não estar lá, essas coisas. Mas as pessoas continuam viajando e isso, para nós, é muito bom. Este casal veio de Cataguases, em Minas Gerais, para curtir as paisagens paradisíacas da região dos lagos. Foram cerca de cinco horas de viagem. Búzios foi o destino da vez. Está valendo a pena. Graças a Deus, o tempo deu uma tréguazinha e a gente está conseguindo aproveitar bastante. A gente gosta bastante também de Cabo Frio ali, aquela região, um pouco mais de praias também ali. A gente costuma ir bastante para lá. A gente pretende ir para mais algumas outras praias. Hoje, ontem, a gente foi para as que ficam aqui mais perto, né? Azedinha, azeda, né? E aí agora a gente vai tentar pegar alguns que a gente precisa mais de carro para chegar, né? O dia de sol, em meio à previsão de pancadas de chuva durante o feriadão, fez muita gente sair de casa cedo para aproveitar as praias de Búzios. Nós estamos na da Tartaruga. Por aqui, os banhistas começam a chegar. A expectativa é de praia cheia e que o tempo continue assim. A expectativa é que fique até domingo, pelo menos, a gente aproveitar ainda, né? Até sábado também, que fique todo sol assim, para todo mundo aproveitar. Eu estou achando ótimo, porque eu achava que não ia fazer, achava que ia chover para caramba, mas graças a Deus o sol apareceu. Tá bom, né? Ai, tá ótimo. Arraial do Cabo também foi um dos destinos mais procurados neste fim de semana prolongado. O Caribe brasileiro dispensa apresentações. Na cidade, hotéis e pousadas estão com 80% de ocupação, um cenário bastante positivo. Cidade cheia, praias lotadas e economia aquecida.